Galera, tá viralizando um vídeo na internet do CSGO na engine Unreal 5, mano, a Dust2, numa engine muito mais moderna do que a Cersei, né? E eu vou reagir ao vídeo aqui junto com vocês e também vou jogar a versão completa do jogo que eu consegui, mano. Se liga só, o cara tá ali na Dust2, ele manda uma bling e pimba! O que que aconteceu? O cara tá no CSGO do futuro, parece a Cersei 3, né, mano? Nem parece a Cersei 2. E é basicamente essa engine aí, Unreal 5, mano, que é utilizada em diversos outros jogos e tal. A gente vai analisar aqui, olha a diferença, né, mano? Esse aqui agora é Unreal 5, mano, o efeito de luz muito louco, né? Esse aqui é o CSGO normal na Dust2 e aí ele basicamente recriou. Olha isso, velho! Olha esses efeitos de textura de luz. Vamos ver quando ele atirar a arma e tal, né? Ó, ó a luz como é que muda, mano. Muito diferente do CSGO realmente. Olha isso, velho! E tá muito perfeito, né? Dá pra ver que a M4 tá idêntica à M4 do CSGO realmente. Olha a luz do jogo, como é que tá a outra... Olha isso, velho! Olha, dá até uma cegada, né, mano? Você coloca a arma na frente da luz assim. Mas é muito diferente, cara. Parece outro game, na verdade é outro game, né? Não é o CSGO. Vamos ver a M4 atirando? Vamos ver. No CSGO tudo certo, agora... Olha isso, o efeito do fogo da arma, mano. Muito irado, velho! Vamos jogar multiplayer, inclusive. Mudar a bala no CSGO da Unreal 5. Se vocês quiserem mais conteúdo aí a respeito disso, deixem nos comentários. Eu vou deixar o link do vídeo também, original, onde tem o link do Discord pra você poder fazer o download, né? E óbvio, não é a Dust2 perfeitinha, né? Ele fez um remake aí da Dust2, igual tá escrito no título mesmo, Dust2 Remake, né? Parecido. Tem vários aspectos bem idênticos à Dust2 e algumas coisas que não tão tão perfeito, né? Mas a gente vai conferir na íntegra. Eu achei irado, mano. Só esse vídeo aí, que já tá batendo mais de meio milhão de vizações, eu já fiquei hypado. Então vamos que vamos. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Keydrop. Uou! Que boa! Keydrop. Skincaro é mais simples do que pensas. Aí, galera. Entramos no CSGO, na Unreal 5. E liga isso daqui, maluco. O Dragon entrou lá no CT, eu entrei aqui no TR, vou comprar uma K. Vamos primeiro explorar essa Dust2 que o cara fez, né, mano? Olha isso daqui, velho. Mano, eu quero ver o sol, mano. Olha esse efeito do sol, meu irmão. Cê tá maluco, velho. Ficou muito bom. M9, animaçãozinha perfeita. Vamos dar uma explorada no mapa, Dragon. Não tem tudo, né, mano? Não tem tudo. Eu acho que termina ali na varanda, né? Mas, mano, olha esse efeito do sol aqui, meu irmão. Cê tá louco, velho. Pô, isso aqui tá muito diferente. Tá meio pesado, não vou mentir, né, mano? Tá tudo no máximo aqui e tal. É meio pesado, velho. Parece a Dust2, né? Tipo assim, questão de tamanho, né? Escala e tal. É bem real, né, velho? Olha a faca, mano. Dá pra inspecionar. Nossa, velho. Olha isso, velho. Tipo, no trailer, ele bota a faca, digo assim, na frente da luz, né, mano? Mas eu acho que a gente tá em um outro horário do dia aqui, né? Dá pra mexer nisso. Aqui, ó. O raio de luz aqui, cê tá vendo? Cê bota a cara na frente aqui, ele tira. Mano, cê é louco, velho. Insano. Vamos ver em outro momento do dia? Vamos ver, tipo, num sol diferente. Se liga, galera. Botei de noite aqui, mano. Eu não sei o que eu tô fazendo, né? Não sei mexer em nada aqui. Olha isso daqui. Caraca, velho. Vem cá nesse poste aqui, mano. Ah, tem poste aí também. Cê é louco? Imagina eu jogar um CS igual assim, irmão. Ô, louco. Vai correndo lá pra frente. Não dá nem pra enxergar o boneco, velho. Nossa, muito louco, velho. Vou botar a judia aqui de novo. Mano, vamos jogar uma vez assim só pra ver como é que seria, velho. Compra aí uma... Compra uma M4 aí. Olha isso. Não tô enxergando nada, velho. Eu não sei o que eu coloquei aqui na configuração do mapa que tá tudo... Nossa, não tô vendo nada, velho. Não, vamos... Cacete. Não, mas esse daqui não dá certo, não, velho. Eu tinha botado as 16 horas. Vamos botar as 10 horas. Vamos botar as 10 horas. Tá maneiro, tá maneiro. Só de Deagle. Só de Deagle, vai. Mano, tá muito bem feito, velho. Na moral, mano. Ó o sol. Ah, não. Ali é a lua. What? Pera aí. Ali é a lua, ali é o sol. Não sei de nada, velho. Vai, valendo, valendo, valendo. Melhor de três. Quem matar duas vezes, o outro ganha, velho. Será que tem aquela animação da Deagle ficar rolando na mão? Acho que ele não fez ainda. Mas tá muito perfeito, velho. Eita. A bala não vai exatamente onde é pra ir, né, mano? Sei lá. Ai. Tô mudando? Tome. Tá. Modificação. Opa! Tome! Quer ir uma de AK? Bora. AKzinho, então. Depois a gente vai de M4. O coice da AK é forte, mano. Não é igualzinho o CS. Isso aí eu tenho que admitir, tá ligado? Mas tá muito massa, velho. Tá muito bem feito. Eu spawno troca. Você spawnou em outro lugar? Aham. Aonde? Na varanda. Vou pegar, vou pegar você. Ó. Mano, a escala é igualzinho do CS, velho. Vai, vou deixar você me matar pra eu ter mais um, vai. Ah! Bora, bora. Última de M4, pra testar M4. Essa é a que fica mais irado. Parece muito futurista, mano. Com a M4, assim, velho. Olha, muito foda, mano. Vai, sem medo, Dragon. Sem medo. Vem pra porrada, vem. Tô chegando. Você nasceu lá em cima, na rampa, né? Aham, sim. Nossa! Errei tudo, velho. Cadê tu, viado? Olha lá. Meu Deus do céu. É difícil, né, mano? As balas vai tudo errado. Parece que é COD. Não, COD não. Parece Battlefield, mano. Do jeito que as balas vão, não parece? Tipo, mas... Ai, cacete. Vai acabar minhas balas, mano. Não acertei uma ainda. Ah, tome. Debrado. Vamos ver em outro clima. Vamos ver nevando, mano. Mano, o cara fez o mapa nevando, velho. Não tô entendendo nada. Eu vou ruxar, mano. Olha isso. Foda que o sol aqui nem tem sol, né? Na neve. Olha isso, viado. Que isso? Tô enxergando nada. Meu Deus do céu. Não tá em nada com nada. Meu Deus. Mano, vamos jogar isso aqui depois com mais gente, velho. Tome. Debrado. Quero ver isso aqui chovendo agora. Pô, mano, pior que a manguinha do CT é igualzinho, né, velho? Tipo, a luva, o boneco. Igualzinho, mano. Caraca, viado. Tá chovendo mesmo, mano. Olha isso, mano. É chuva de raio, mano. Agora fodeu. Mano, eu achei louco quando atira, tá ligado? Que faz um fogo na arma muito realista, mano. Nossa, também. Olha que irado, velho. Na moral. E tem outro mapa também que ele criou, mano. Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos mais uma aqui valendo o melhor de três, vai. De golzinha? De golzinha? De gol. Bora. Olha isso, mano. Eu achei de noite muito difícil de jogar, tá ligado? Mas um clima diferente assim é da hora, né, mano? Ah, tomou, hein? Tomou bala. Olha o Head Glitch aqui, o coverzinho. Ai, cacete. Não! Perdi. Aí, galera, se liga. Ele também já fez o mapa Alplego, mano. Aquele mapazinho que a galera fica tirando um X1 no CS e tal, né, mano? Ainda não tem AWP, na real, velho. A gente só tem a KM4 e a Desert Eagle. Acho que ele deve estar desenvolvendo a WP e tal. Mas, mano, olha que louco, velho. Parece a Cersei 3, tá ligado? Não parece Cersei 2 isso aqui, mano. Cadê tu, Dragon? Tá valendo. Você comprou a K? Arotada. Comprei. Tô ouvindo você, hein? Tomou? Ah! Mano, olha aí. Quando tu troca de arma, fica um efeito, tipo de sombra na arma, olha aí. Na arma? Deixa eu ver. Na frente é o amarelo. Deixa eu ver. Tô vendo nada, não. Não, eu tô louco. Tô bêbado aqui. Ah, filho da mãe. Você tava falando pra eu olhar pra parede. Só pra você me matar. Vamos round na faca? Vai. Vai, bro. Só na faca. Só na M9. Valendo vida ou morte. Mas, mano, eu fiquei com vontade de jogar um, sei lá, 2x2, 3x3 lá na Dust, tá ligado? Não, deve ser muito bom. Opa. Ai. Tem diferença do botão esquerdo? Ah, tem. Olha, ele fez até isso, mano. Olha, pior que é igualzinho mesmo, né, velho? O time e tal, o delay, tipo... Tomou a facada que eu vi, hein? Ah! Morre, safado! Ah! Bem no pescoço, degolado, degolado. Últimozinho de Digon nesse mapa aqui. Mas, mano, no geral, eu achei esse projeto bem massa, velho. Vou deixar tudo aí na descrição. Achei bem feito, tá ligado? O cara veio por cima, mano. Olha lá. Olha aí, que safado. Nossa, eu vou arrancar tua cabeça agora. Porra, mano! Na moral, galera, dá vontade de ficar jogando aqui o dia inteiro, mano. Que é um jogo diferente e tal, né? Mas, vamos deixar uma meta aí. 2 mil likes e a gente faz outro vídeo no CSGO da Unreal 5. Vai, só de Digol pra terminar aí. Vai, só de Digolzinho. Só de Digolzinho, Dragon. Só de Digolzinho, vai. O corpo do cara caiu, velho. Olha, tudo bugado. Então é isso, guys. Não esquece de deixar o like. Mano, compartilha esse vídeo com seus amigos. Que tá muito irado o CSGO na Unreal 5, mano. Vocês conseguem baixar aí. Vou deixar tudo na descrição, o Discord, o desenvolvedor. Se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!